Hoje é sexta-feira! Hoje é quinta, né, Sil? Ô, rapaz, tá começando 6 horas notícias aqui pela TV em Tempo. Olha só que maravilha, 6 horas e 1 minuto. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pessoal, o que é que você é sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira, meu amigo, 30 de janeiro de 2020. Tá finalizando aí o mês de janeiro. E aí tem muita gente que tá esperando já, ó, cascalho cair na conta, né? Tá começando carnaval, enfim. Muita energia pra você, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso, né? E que você possa, com certeza, realizar todos os seus projetos. Tudo aquilo que você relacionou pra ser conquistado. Que Deus possa estar à frente de todos esses projetos. Pra que você possa conquistar. Porque você merece. Você merece. Vamos lá! 6 horas notícias, tá no ar. E você acompanha aqui todos os dias, segunda a sexta, a partir das seis da manhã. As principais notícias do dia. Temos informações de trânsito, prestação de serviço. Temos também os fatos que aconteceram nas últimas 24 horas. E falando em 24 horas, hoje, você vai acompanhar imagem do trânsito já? Ou já, daqui a pouco. Então me traz imagem do trânsito aí, da Avenida Constantino Nery. Olha só, céu nublado, né? Temperatura de momento é entre 25 graus, né? Olha só que maravilha. O trânsito começa a ficar mais movimentado lá na Constantino Nery. Agora que são 6 horas e 2 minutos. Já, já eu vou falar sobre o trânsito, vou conversar com a Bárbara Bitoso. Tá ao vivo com a gente, vai trazer informações das últimas 24 horas. Nossas equipes estão nos quatro cantos da cidade. Estão na guerra. Acompanhando tudo que tá acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo, pra trazer informações e deixar você sempre bem informado. Tá saindo de casa? Então se liga nos 6 horas. Acompanha as notícias aqui, pra que você saia sempre bem informado. Se quiser mandar foto, aproveita. Manda foto pro nosso WhatsApp, é o 993276649, 993276649. Você manda mensagem, você manda foto, participa com a gente do programa. Quer a sua participação? Faz com a gente os 6 horas de notícias todos os dias. Aguarda a sua mensagem. Lembrando que você pode também mandar mensagem pelo Facebook. A foto também pode ser enviada pelo Facebook, porque estamos transmitindo o programa ao vivo, pra todo o mundo, através da nossa internet. Tá bom? 993276649. Falando em informação, a gente vai falar hoje, você vai acompanhar aqui nos 6 horas de notícias, que pelo menos 5 pessoas foram baleadas durante um conflito entre facções criminosas, na noite dessa quarta-feira. O local, zona sul da cidade. Uma menina, nesse tiroteio louco, uma menina de 15 anos morreu, porque foi atingida com um chico de bala perdida na cabeça. Isso é o desespero da família. Isso é o desespero da família. Já, já a gente vai trazer os detalhes. E conselheiros tutelares de Manaus planejam uma operação pra combater a exploração de crianças e adolescentes venezuelanos nas ruas da cidade. A prática tem se tornado comum aqui em Manaus e é considerada crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha só, a gente vai falar ainda da doença que matou mais de 130 pessoas na China. A Organização Mundial da Saúde se reúne hoje pra analisar se declara emergência global pra doença causada pelo novo coronavírus. Aqui no Amazonas, as autoridades já estão em alerta. Tudo isso e muito mais se acompanha no 6 Horas Notícias, dessa quinta-feira, 30 de janeiro. Vem comigo! Conto com a sua participação. Vem comigo, porque aqui as informações do Amparo, elas seguem e você vê agora que o julgamento do empresário Ivan Rodrigues das Chagas, acusado de matar a facadas. A companheira Jerusa Nakamini, no dia 12 de abril de 2018, em Manaus, foi adiado. Mariana Rocha traz os detalhes abrindo o 6 Horas de hoje. Na tela. No fórum, a imprensa não teve acesso às imagens do julgamento, que reiniciou no segundo dia, por volta das 11 da manhã, porque o réu Ivan Rodrigues das Chagas, de 56 anos, teria passado mal durante o percurso da penitenciária, onde foi preso há um ano e meio por conta do assassinato da esposa Jerusa Nakamini, até o Enoque Reis. Em depoimento, o réu Ivan Rodrigues das Chagas afirmou que matou a esposa Jerusa Helena Nakamini durante uma discussão que envolve traições. Ele afirmou ao júri que a esposa já teria conhecimento de uma relação extraconjugal dele. Em seguida, ele disse a ela que teria em mãos um áudio com uma suposta traição de Jerusa e que iria mostrar esse áudio para a família. Foi quando o réu afirmou que Jerusa pegou uma faca, ele teria tomado essa faca da mão dela e se descontrolou, segundo ele, desferindo as facadas. A defesa do réu alega que há acusações inverídicas no caso. Existe uma série de acusações que foram colocadas, que foram feitas através de interpretações não tão verdadeiras, que ouviram só um ato, que foi a acusação, que foi justamente a questão de medicamentos, a questão do meio cruel, a questão do número de facadas, a questão das qualificadoras, as questões, enfim. Foram N situações que foram colocadas que não correspondem com a realidade. Além de esfaquear, Ivan também teria cortado o pescoço da vítima que tinha 51 anos de idade. Foi tirado, né? Foi tirada a vida da minha irmã. O meu pai, ele é cadeirante, sofrendo muito. Minha irmã ajudava muito o meu pai. Ela cuidava do meu pai, ela todo dia visitava o meu pai. Depois que minha mãe morreu, meu pai virou cadeirante. Ela que visitava, ela que ajudava. A família de Jerusa pede justiça. Que ele seja condenado a pena máxima. É aí pra isso que nós estamos aqui aguardando aqui o resultado. do julgamento, né? E essa é a esperança da família, que se faça justiça da melhor forma possível. Se puder colocar uma pena máxima, seria ótimo, porque foi um motivo muito, muito cruel. Todos aqueles condenados por um juiz singular, por um juiz do tribunal do júri, podem recorrer. Não apenas à defesa, mas também à acusação em havendo a absolvição. Olha, a juíza Eline Pachão e Silva Gugel do Amaral Pinto, que presidia a sessão de julgamento referente ao processo do réu Ivan Rodrigues das Chagas, desfez às 19h50 desta quinta-feira o conselho de sentença, em virtude de um dos jurados ter passado mal. Fato ocorrido quando já transcorria a fase de debates entre a acusação e a defesa, situação que inviabilizou o prosseguimento da sessão. A magistrada comunicou o fato em plenário, lamentando a situação e remarcou a realização do júri para o próximo dia 19 de março de 2020. Essa é a nota enviada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Olha, o Amazonas está entre os estados da Amazônia Legal que se uniram para fazer uma compra coletiva de medicamentos. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse processo deve trazer uma economia de 30% aos cofres públicos. Larissa Neves traz os detalhes aqui no 6 Horas. 15 tipos de medicamentos devem ser adquiridos por meio desta compra coletiva. O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, veio à Brasília para tratar sobre o assunto. O Amazonas deve comprar esses remédios com outros estados que fazem parte da Amazônia Legal. O acordo foi firmado durante o encontro de governadores da região que foi realizado em agosto do ano passado em Palmas. A ideia é agilizar o processo de distribuição dos medicamentos e baratear os custos. A economia para os cofres públicos pode chegar a 30%. Esta primeira reunião na capital federal é para discutir a modalidade de compra com representantes do Consórcio Brasil Central. Ela poderá ser centralizada ou compartilhada. de Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice, pelas informações. E a gente fala agora da doença que matou mais de 130 pessoas na China. A Organização Mundial da Saúde se reúne hoje para analisar se declara emergência global para a doença causada pelo novo coronavírus. Aqui no Amazonas, as autoridades já estão em alerta e a Samara Maciel acompanha esse caso e traz os detalhes na tela dos 6 horas. O novo tipo de coronavírus causa infecções respiratórias moderadas e severas com sintomas iguais aos da gripe. A principal forma de transmissão é o contato direto entre pessoas sadias e as infectadas. A gente fica preocupado, porque tem vários grupos vindos da China para cá e a gente tem sempre que está precavido quanto a isso. Então, ter um pouco de cuidado, mas o que a gente pode fazer? Epicentro da doença, a China, registrou mais de 6 mil casos de infecção pelo coronavírus, com 130 mortes. A doença também teve casos confirmados em 16 países. Existem três casos suspeitos de infecção no Brasil, em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Segundo a Vigilância de Saúde do Amazonas, não há sequer um caso suspeito de coronavírus no Estado, mas que todos os países estão em alerta. As ações de combate estão sendo intensificadas, principalmente nos aeroportos. Os aeroportos são pontos de atenção para a vigilância em saúde por ser o principal meio de transporte entre os países. A partir desta quinta-feira, os aeroportos da Infraero terão sinais sonoros alertando para o problema. Nós temos deslocamentos por navios, por aeronaves, enfim, a circulação de pessoas no mundo é grande. Então, qualquer pessoa. Agora, o que interessa mesmo é a vigilância. Por conta do inverno amazônico, o governo do Estado anunciou que está em alerta máxima para as síndromes gripais. Obrigado, Samara, pelas informações. É um caso que preocupa as autoridades de saúde. Já são mais de 130 mortes, são 132 mortes, ou 133, se não me falha a memória. A todo momento, a Organização Mundial de Saúde está fazendo levantamento. São nove casos registrados no país, no Brasil. O Amazonas, graças a Deus, ainda não registrou nenhum caso de coronavírus. Todas essas pessoas estão sendo monitoradas, estão sendo colocadas em isolamento residencial. Enfim, o Ministério da Saúde está acompanhando muito de perto tudo isso que está acontecendo. E a gente espera que esse surto ele acabe. Porque realmente está preocupando muita gente. Muita gente mesmo. Bom, agora deixa eu falar de coisa boa para você. Quer concorrer a três pares de ingressos para o Bloco do Safadão que vai acontecer no dia 8 de janeiro no Sambódromo? Então, eu vou te falar o seguinte. Para participar, é muito simples, muito simples. Basta entrar no nosso perfil do Instagram ou no perfil do Facebook. É só você digitar lá arroba TV em Tempo Online. Consultar as regras do regulamento, seguir a descrição e concorrer a três pares de ingressos. Um par de ingressos vai ser sorteado aqui no 6 Horas. Vai ser anunciado no 6 Horas Notícias no dia 6 de fevereiro. Entra lá, curte, compartilha o nosso perfil com o máximo de amigos que você puder. e aí faça parte do sorteio. Tá bom? Quanto mais compartilhamento você fizer, mais chances você tem que ganhar. E os ganhadores deverão vir na emissora buscar seu ingresso no dia 7 de fevereiro. o sorteio é dia 6, dia 7 você vem buscar aqui na sede da TV em Tempo aqui em horário comercial. E aí a gente vai anunciar também aqui no 6 Horas quem são os ganhadores. Vamos anunciar no agora, no programa agora aqui na TV em Tempo. Então acompanha nossas redes sociais, divulgue, participa do sorteio. Vai ser um grande show, hein? Vamos com a Bárbara? Então vamos chamar a Bárbara Mitoso agora de qualquer ponto da cidade. Agora 6 horas e 13 minutos. Pode trazer a Bárbara que vai trazer informações pra gente, ao vivo pra gente. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Bárbara! de ontem e só foi conseguir ser controlado pelo Corpo de Bombeiros depois das 10 horas da manhã. Foram mais de 79 mil litros de água pra poder controlar esse incêndio, um incêndio de grande proporção. E depois que o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar toda a situação, uma equipe de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas esteve no local pra poder fazer a fiscalização e eles constataram que a empresa estava fazendo incineração, estava operando o incinerador de forma irregular. Eles não tinham autorização pra isso. Ou seja, constantemente, inclusive conversando com pessoas que moram ali próximo, falaram que constantemente aquela fumaça preta subia ali e ficava aquela nuvem preta no céu. Aquilo nada mais é do que gás tóxico. E justamente por isso é que a empresa foi autuada e deve pagar uma multa de um milhão de reais. Márcio, realmente, segundo o IPAAM, a empresa ela tinha autorização pra funcionar, ela tinha autorização pra fazer a coleta, ela tinha autorização pra fazer o transporte, a segregação, ou seja, a separação dos resíduos sólidos, mas não tinha essa autorização de fazer a incineração, de operar o incinerador. Exatamente por isso. E não só isso, eles também devem ser notificados pelo órgão pra poder fazer um relatório sobre esse incidente, sobre esse incêndio que aconteceu, que acabou, acabou, na verdade, com um galpão de mais de 240 metros quadrados dessa empresa, além desse prejuízo que eles tiveram, eles vão ter aí que pagar também por conta desse crime ambiental. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações, já já a gente volta com você, agora 6 horas e 15 minutos, ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu quero a sua participação, manda a sua foto, manda a sua mensagem pro nosso número, é o 993276649, 993276649, manda a foto, hein? Tô esperando aqui que a gente vai mostrar nos 6 horas dessa quinta-feira, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta logo em seguida, não sai daí, volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri